Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E aqui é, sim, o seu espaço. Espaço feminino. Gente, o programa hoje está super feminino mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre a autoestima da mulher. Como é que anda essa autoestima? O que você tem pensado a respeito de você mesma, mulher? Será que você tem colocado valor demais, né? Ou você está se achando pequena, desvalorizada? Ou você sabe bem onde é o seu lugar? Quem você é? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho certeza que vai levar você a refletir a respeito disso. Para que você encontre realmente esse caminho. Eu creio que Deus nos ama, nos fez de forma perfeita. Ele é maravilhoso, glorioso. Faz tudo de forma maravilhosa. E você é amada. Senão ele não tinha entregado o seu filho na cruz para te salvar. Para te mostrar o caminho. Não teria feito aquela Bíblia linda de histórias. Para te convencer todos os dias disso. É verdade. Nós também estamos aqui porque ele nos chamou para falar sobre isso. Para você e para o seu coração. Então você é especial, você é amada. E levante a cabeça. Para bater esse papo aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Lauciane Barbosa. Está procurando na minha ficha. Lauciane Barbosa, que é empresária. É tudo bom? Bom dia. Deus abençoe. É um prazer estar aqui. É a primeira vez dela aqui. Isso. Fica à vontade, tá? Obrigada. Coloque realmente o seu coração aqui. A gente quer te conhecer e aprender contigo também. Também para bater esse papo comigo, a Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga. Está aqui sempre com a gente. É sempre um prazer estar aqui. E o tema hoje é maravilhoso. A autoestima, né? Que gostoso falar sobre isso, né? Quem nunca sentiu alguma coisa, não gostou de alguma coisa, ficou para baixo algum dia, teve uma fase difícil, né? E a autoestima baixa mesmo. Mas também experimentou de coisas boas, maravilhosas, que é bom também a gente compartilhar. E vamos louvar com a Rafaela Batista. Tudo bom? Tudo bem, Luana. Um prazer estar aqui novamente. Deus te abençoe. Fala um pouquinho do teu trabalho. O que você tem feito? Como é que estão os planos para o futuro? Sim, nós estamos trabalhando CD Pontes. Ainda foi um CD que foi lançado em 2014. Teatro Municipal de Niterói. Que lindo! É um trabalho lindo. Tem canções autorais. Tem algumas versões de cantores como Cary Job, Cristino De Clario. São muito louvor, muita adoração. É, artes extraordinários. Sim. E estamos aí. Estamos trabalhando esse CD. Ainda é um prazer, é uma honra estar aqui, como sempre. Como é que foi enfrentar essa situação, né? Depois você conta pra mim, da vida, porque você se expõe. Por exemplo, eu estou aqui e também me exponho. Esse também é um desafio a mais, para a nossa autoestima. Sim, sim, né? A gente vai se adaptando, né? Expor o trabalho, a voz. Tudo isso é um desafio. E vamos ter, lá no artesanato, algo bem feminino, como eu falei, com a Clarice Seixas. Ela vai fazer pra gente um brilho, um brilho labial. Tudo bom? Tudo ótimo. Técnicas aí. Estou vendo que também instrumentos diferentes, né? Sim, mas são todos naturais. O que a gente vai fazer hoje é um gloss, um brilho labial, tudo natural, que também protege, serve como uma manteiga, hidrata os lábios, protege aí do nosso verão que está chegando. Traz vida. E também, quando a mulher passa um batom, dependendo da cor, ela se sente romântica, ela se sente mais poderosa, né? Sim. Eu acho que qualquer cor transmite uma sensação, uma emoção e um desejo da mulher. E principalmente o amor a si, né? O cuidado por si, que a gente precisa se cuidar, né? É, com certeza. Vamos pro louvão? Pode ser? Vamos lá, vamos adorar a Deus como disseste. Move as alas em meu ser Leva-me ao teu rio, dá-me vida Não sei que palavras dizer Que provoquem que me queiras Mais, mais do que me amas Vem, Senhor Como disseste Derramo teu Espírito Derramo teu Espírito Vem, Senhor Como disseste Derramo teu Espírito Derramo teu Espírito Vem, Senhor Minhas travas Conto a luz Seja minha força Ó Jesus Encontra o meu esconderijo Alcança-me Alcança-me Se eu fujo Ó Senhor Ó Senhor Inunda-me Com amor Vem, Senhor Como disseste Derramo teu Espírito Derramo teu Espírito Bem, Senhor Vem, Senhor Como disseste Derramo teu Espírito Vem, Senhor Como disseste Derramo teu Espírito Derramo teu Espírito Vem, Senhor Como disseste, derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Me amas como pai, como irmão Como leão e como nenhum mundo Com força, minúsculas, para abraçar-me Me nomes com Teu amor Oh, vem, Senhor Vem, como disseste Derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Oh, vem, Senhor Vem, como disseste Derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Vem, Senhor Vem, como disseste Derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Me amas como pai, como irmão Como leão e como nenhum outro Com força, minúsculas, para abraçar-me Vem, como disseste O Teu Espírito Amor Vem, o Teu Espírito Nós terminamos o primeiro bloco Com a Rafaela cantando Uma música linda E sem dúvida nenhuma Se a gente for envolvida Por esse amor Entender essa grandeza Esse cuidado de Deus Tudo que Ele é e faz Para as nossas vidas Certamente a nossa autoestima Vai estar bem elevada E é sobre esse tema Que a gente vai falar hoje A autoestima da mulher O que seria isso? Que as vezes a gente fica falando Fala, fala, fala Ouve falar tanto Mas especificamente O que é essa autoestima? O que tem a ver? Como é que O que vocês acham Sobre esse assunto? A respeito dessa palavra A autoestima é o autorretrato Que nós temos É o autoconhecimento Então quanto mais conhecimento Você tem de você Você tem mais autoestima Agora depende também Porque a autoestima Ela é construída Desde quando é de pequenininha Você com a sua filha O que você fala dela A forma como você se expressa Ela vai construindo Então à medida que a gente vai crescendo A gente pode ter uma autoestima Baixa ou Assim Na verdade pode ser a baixa estima Ou a autoestima Então é muito mais No que o outro fala para ele Depois não Chega uma idade Que a gente tem que começar A olhar para a gente Se foi ligado com muito rigor Então a gente tem que ser Menos rigorosa com a gente E para poder caminhar Porque essa autoestima É autoconhecimento puro mesmo Da gente Tem a ver com o amor próprio? Sim É porque diminui o amor próprio Quem tem o amor próprio Tem autoestima Uma alta autoestima Mas ela falou uma coisa Que eu acho que é muito interessante Que nós temos que nos preocupar O que nós vamos falar para os outros Para o outro Porque às vezes A palavra Ela pode também Deixar a pessoa Com uma autoestima Ou uma baixa estima É porque tem pessoas Que são criadas Todo o tempo Ouvindo Só ouvindo Você não consegue Você não faz Você é só coisas negativas Você é isso Para que sai daqui Que você atrapalha São coisinhas Às vezes pequenas Pequenas Mas também existem lares Que são palavras muito duras Sim Muito mais pesadas do que isso Disse para pior Então acaba crescendo E é interessante Que é o extremo também Luana Porque tem crianças Que são criadas assim Achando que elas são Hiper inteligentes Hiper maravilhosas E depois ficam com pouca tolerância Uma das características Da baixa autoestima É a pessoa que não tem tolerância À frustração Ela não sabe lidar com o não Adultos megalomaníacos É, isso Rafaela Aqui vivem frustrados Porque percebem Não entendiam Que não eram tudo aquilo Então achando que são Se frustram Porque não conseguem Atingir aquele alvo Que era tão estimado E esperado Mais ou menos isso Isso Aí o nível de realização É menor do que O nível de aspiração O nível de aspiração Está enorme Porque foi criado Em bases falsas Entendeu E também pode levar A pessoa a se achar Melhor do que todo mundo Né E ser arrogante Né Então eu acho que na vida Tudo é um equilíbrio Né É Essa autoestima Ela não pode estar tão É Ao ponto de achar Que você é melhor Que todo mundo Que todo mundo está ali Para te servir Isso Não Nós somos todos iguais Deus nos ama De forma igual É como você falou Você é exposto Porque você é uma apresentadora Então você vai receber N críticas positivas Comparações Comparações Então E você é você É E eu acho interessante Entender que Isso que você falou Entender que você não é a ciclana Você não é a sua mãe Você não é aquela referência maravilhosa Que você tem Você é você Então encontra o seu caminho É Que é o desafio E você se conhecer Né O importante é você se conhecer Tem a ver com a maturidade Tem a ver com a maturidade Essa questão também O tempo vai nos ensinando É E o que que faz Maltrato O tempo difícil Pode baixar essa estima Uma situação que aconteceu Drástica Eu já vi pessoas que são super bem Sempre foram muito para cima Mas na hora que vem a tempestade Parecia que era É Por exemplo O câncer É A mulher que é A gente gosta muito do nosso cabelo Troca de cor Olha aí Tem vários Cortes diferentes Gostos diferentes E aí de repente Um câncer Passa por um tratamento Cai na casa de cabelo A gente ouve muito falar Porque a minha autoestima Estava muito baixa Sim Como é que fica essa questão? É Nós fizemos um evento Né Agora em outubro Com a nossa empresa Nós somos É Uma empresa de cosméticos Né Capilar E O cabelo é muito importante Né Para a mulher A mulher quando se vê Sem cabelo Ela perde a identidade Né E aí traz uma base A autoestima E nós fizemos Nesse evento É Uma campanha Para doações de cabelo Para o banco de perucas De Da oncologia Esse que é o extraordinário Da mulher gente É A gente tem recursos A gente pega Faz o que não é ser Né Então assim A gente tem todos os recursos Dados por Deus Nossa A gente fica bem E como é que foi isso? Então E eu fiquei assim Surpresa Das pessoas Se doarem Entendeu E cabelos lindos Assim Quando a pessoa Soube da campanha Foi lá E doou o cabelo Porque tem que ser Acima de 15 centímetros Né Para poder Fazer a peruca E o mais lindo Que tinham duas meninas Que estavam Guardando o cabelo Não cortaram O cabelo enorme Para doar Para as crianças Meninas Que tem câncer Para fazer a peruca Então E uma pessoa Que faz isso Sentiva outra pessoa Nossa Vai virando um ciclo de amor E assim É só entrar em contato Com Aliás Só entrar lá Na internet Procurar Nossa fanpage Nosso instagram E dizer Que quer doar O cabelo E a empresa Está ainda Recolhendo Esses cabelos E estamos Entregando Para o banco De perucas Eu acho também Importante falar Que dependendo do estado Que você está nos assistindo Você também pode encontrar Na sua cidade Então de repente Pesquisa Às vezes Visita um hospital De câncer Pergunta para alguém Que está passando por isso Certamente Você vai encontrar O caminho Então acho bacana isso E eleva a nossa estima Ajudar a outra De ver se Poxa Eu fiz algo Que foi importante É tanto de um Quando o outro Que recebe Eu acho que quem doa Também Acho que se sente Tão bem E isso faz muito bem Eu conheço A minha sobrinha Ruth Ela estava com o cabelão Da Tereza Que também apresenta aqui Beijo para elas E ela cortou o cabelinho Estava o cabelo comprido Cortou o cabelinho Ela com Acho que quatro anos Olha E doaram A avó Se não me engano Doou o cabelo Que eu não estou tão próxima Eu não sei Mais ou menos isso E ficou muito feliz Em compartilhar Com as pessoas Então assim A gente vê Como é bacana isso E essa questão De se importar Com o outro Maravilhoso Fica a dica Que mais Como é que Você que é psicóloga Gisela Fala para a gente Como é que as mulheres Elas te procuram Muitas vezes Carentes Tristes Por conta disso Da baixa autoestima Com certeza E aí isso gera Uma série de problemas Inseguranças Acebadas Entendeu Aquela pessoa Que não está Daquela comércia Ela termina No trabalho Ela se contenta Com aquele Aquele trabalho Que ela está fazendo Ali Ela pode galgar Muito mais Mas ela se poda Porque ela acha Que não pode conseguir Quer dizer Traz muito Muito mesmo Estragos mesmo Do seu dia a dia Uma pessoa que não desenvolve Procura só pessoas problemáticas Ela não se acha merecedora De ter um relacionamento Às vezes ela nem acha Que vai manter Uma relação Normalmente estável Então baixa autoestima É muito sério Pode até gerar Uma pessoa ciumenta Pela insegurança Ela pode ficar querendo Amarrar a pessoa Perto dela Porque ela acha Que qualquer coisa Ela vai embora Porque a pessoa Não vai embora Provocada às vezes Por abandono do lar Isso Maltratos Até mesmo A gente sabe Que existem muitas mulheres Que foram de alguma maneira Tiveram algum tipo De maltrato mesmo Um abuso emocional Uma questão muito recorrente Agora Acho que é um tema Que está muito em alta Agora A OAB Mulher Ela tem feito muitas Muitas palestras A respeito disso É uma questão Que afeta muito Afeta muito A questão da mulher São marcas que Você não vê aparentemente Mas são marcas internas Mulheres abusadas também É E crianças que viram A mãe apanhar Entendeu? O pai É impressionante Ela pode nem ter apanhado Mas depois ela acha Que é como se fosse Um Ciclo Uma mulher de má sorte Ela acha que vai viver aquilo E ela aceita Ela entra na situação E não consegue reagir Quando ela vê Ela está escolhendo um homem Que também vai bater Vai amanhã Exatamente Mas eu estava pensando aqui Quando você estava falando da mulher Eu acho que as mulheres Se cobram muito E isso também causa Uma baixa Principalmente nesse século As pessoas estão A mulher está fazendo tudo É muito tarefa E aí você por não cumprir Algumas coisas Você começa a se cobrar E causa uma baixa Frustrações Autoestima E as mulheres Têm que se cobrar menos Para poder Ser mais felizes Ser mais leves Com a gente mesmo Os padrões que a sociedade Também tenta impor Tenta colocar isso A mídia aí Mulheres perfeitas Barrigas sequinhas Pernas sem celulite Não tem ruga A pessoa fica assim Meu Deus Porque elas não são reais Ou então elas estão Na juventude E causa depressão mesmo Nas mulheres Frustrações É isso Aquela foto lá De uma revista Toda trabalhada Na França Que foi proibido agora As fotos das revistas Terem nenhum photoshop Não pode Porque isso estava causando Uma baixa autoestima Nas mulheres francesas Interessante, né? Porque o que você vê É o que você acha Que é o ideal Que é o certo Exatamente E se você não está vivendo Você quer viver E por isso existem Muitas mulheres Buscando intervenções cirúrgicas Às vezes nem precisam Meninas Principalmente Que não estão se descobrindo Procurando intervenções cirúrgicas E às vezes prejudicando a imagem E você vê que relacionamento amoroso O homem está mais preocupado Em ter você ali por inteira Do que saber se você tem culote Se você tem mistria O que é mistria? Não sei Você mesmo ensina isso pro homem Aqui meu culote Tinha que mexer Quer dizer, ele vê Faz você Faz, né? Você vê Ele vê coisas que ele nem está nem preocupado Ele quer você inteira pra ele E a gente perde isso tudo Entendeu? Saiu agora recentemente Maneurose, né? É, vira maneurose Maneurose Saiu agora recentemente Na mídia Uma moça Que ela era escrava da dieta Então ela vivia atrás de dieta Era pra se ficar Mantém o peso Sequinha E aí ela decidiu parar Ela falou Não, eu estava me maltratando Estava me cansando Eu estava estressada Eu não estava me relacionando com as pessoas E isso foi pra baixo Aí ela pegou Quer saber? Parei de ir pra academia Ela foi radical E ela engordou 20 quilos Nossa E aí tem a foto do antes e depois E ela toda gordinha e feliz Então assim É bacana você se encontrar Sabe? Claro, você tem que estar saudável e tudo Que você falou Esse equilíbrio Não é porque você está com o corpo Com peso a mais Que você perdeu a sua beleza Né? Não E também não é porque você está super magra Como a gente vê Meninas com anorexia Bulêmicas Porque acho que Precisam estar super magras Pra estar bonitas E na verdade Precisa estar onde Essa beleza e esse amor Sim No coração Né? Com certeza Você vê que o Senhor fala Que a gente tem que se amar Mas primeiro você Não é amar porque Eu vou usar aquele shampoo Porque eu me amo muito E você merece Não É o amor Quando você recebe O amor de Deus Aí esse amor Dá condições Pra você te capacitar De se amar Porque eu vou sempre me amar Me exigindo ser a mulher perfeita Agora quando eu estou inundada Pelo amor dele Eu me aceito E tem aquele versículo maravilhoso E me vejo com o olhar dele Coração alegre É Aformosei o rosto Ou seja Aqui dentro Bem É o rio O seu rosto Aformosei o rosto Não vai ter maquiagem Pra esconder Não tem meca que esconde Cosméticos São sepulcros caiados Por fora Uma aparência E por dentro Por isso que você falou Luana Da tempestade Quando vem Você falou Fiquei prestando atenção nisso Realmente Aí aquela autoestima baixa Você não reage bem Mas aí que você vai ver Se ela tem alicerces ou não Sim Porque estava tudo muito superficial Você não percebe Não eu estou bem Porque está tudo em cima Mas na hora que vem Alguma dor Alguma perda Aí você vê Como é que está Sua intimidade com o senhor Se a sua autoestima Estava baseada Em uma auto Sabe Só nas coisas superficiais Porque Se perece Eu acho que uma das coisas Por favor Pode falar Eu acho que a autoestima Está também muito ligada A felicidade Você está buscando A sua felicidade E aí eu acho que Quando vier algo ruim Aí você está em condições De superar E não deixar A sua autoestima cair Uma das coisas que eu vejo É que por causa da correria Da rotina Da loucura As pessoas têm parado pouco Para pensar Quem eu sou O que eu sou Quem é a Luana Não é a Luana Que a minha mãe Quer que eu seja Não é a Luana Que o meu marido Quer que eu seja Que os meus filhos Precisam que eu seja Quem é a Luana Se todo mundo Refletisse isso Quem eu sou O que eu consigo fazer E a Bíblia ainda fala assim O que a gente não consegue Ele faz por nós Para a gente não é impossível Então o que eu consigo fazer Para onde eu quero ir O que as pessoas são para mim Elas são aquelas pessoas que São aquelas pessoas que me ferem Você falou sobre amizade já no programa Ou são aquelas pessoas que me constroem Porque tudo isso vai fazendo Eu estou em um ambiente tóxico Ou estou em um ambiente saudável Tudo isso vai fazendo Que essa autoestima seja construída Você vê que quem tem baixa autoestima Ela tenta agradar todo mundo Ela se perde nisso Aquela pessoa Tinha que ficar até incomodada com isso Quando você vê que a pessoa Ela está se sacrificando Até exageradamente Porque quer agradar você Não tem como se agradar todo mundo É uma carência Uma necessidade de amor E ela acha que essa provação Para ser aceita Quando na realidade Você precisa entender Como Deus te vê Vou pegar esse gancho Gente A gente precisa aprender A se amar Até porque O nosso desafio É amar o próximo É ser o chamado de Deus Para a gente Como a nós mesmos Ame a Deus em primeiro lugar Está aí a resposta Será que a gente tem amado O Deus em primeiro lugar? Porque Ele é quem nos criou E Ele tem o manual Vamos atrás desse manual Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço para a minha Estou aqui com a Clarice Gente Para uma coisa que eu acho Que eu sempre sonhei Que bom É exagero, né? Mas assim É uma coisa muito legal Interessante A gente usa A gente usa tanto o batom E não sabe de onde vem Como é que é feito, né? E ainda tem aqui Ela trazendo todos os detalhes Para a gente Obrigada Para compartilhar Essas informações Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Contribuindo E compartilhando Esse conhecimento Que não é meu Estou trazendo lá Das avós E das mulheres Antigamente Que sempre faziam, né? Fala um pouquinho Para mim Do teu trabalho Para todo mundo Que está nos assistindo Eu produzo cosméticos Naturais Faço Desde saboaria Cremes Está aparecendo aqui na tela É Saboaria Cremes Sabonete líquido Então isso aqui Para quem tem pele sensível Deve ser ótimo, né? Para quem tem pele sensível Pele acneica Pele oleosa E para quem se importa Com o meio ambiente Com as coisas que está Adquirindo também É muito bacana isso Porque é natural Você sabe que não tem agrotóxico Essas coisas muito pesadas Não tem ingrediente citético Não tem derivados de petróleo Por exemplo Hoje em dia A gente consegue confeccionar Shampoos e condicionadores Em barra E aí a gente já descarta E para de usar as embalagens Então é menos lixo Que a gente provoca Verdade Esses cosméticos Todos feitos em casa Eu aproveitei De embalagens Que já foram usadas A gente não precisa A ideia é a gente sempre reciclar E usar óleos vegetais Em que a pele O meio ambiente ele traz para a gente E a gente devolve para ele o cuidado O tempo todo Do tempo todo Vou aqui para o material então Para fazer o brilho labial A Clarice Ela colocou aqui para a gente 2 gramas de manteiga de careté 3 gramas de óleo vegetal De castanha do Pará Uma gota de vitamina E E 0,5 gramas de óxido de ferro Como pigmento É, são os pigmentos naturais Você pode escolher a cor que você quiser Para poder você chegar na cor de ferro Ou pode fazer natural Qual é o processo que está aqui? Fala para mim Bom, o que a gente precisa é derreter A manteiga No banho-maria Sempre no banho-maria E deixar o menor tempo possível No fogo Porque a alta temperatura Ela pode diminuir a propriedade Terapêutica das gorduras Então é só o tempo mesmo De derreter A manteiga Que é bem branquinha Ela é branca E aí a gente já não vê mais nada Nada E homogenizar com óleo Dá para fazer com óleo de coco? Que a gente fala tanto Qualquer óleo que você queira O de cacau também, né? Pode até usar, né? O cacau é a manteiga Você até pode Mas a manteiga de cacau Deixa um pouquinho mais dura Então é assim O grande barato da cosmética natural É que você tendo uma cera Uma manteiga e um óleo Você pode fazer vários produtos diferentes Então se eu quiser colocar Uma manteiga de cacau Ou uma cera Eu posso fazer um batom sólido Aí eu tiro a cera E deixo só uma manteiga e um óleo Aí eu faço um brilho labial Se eu quiser colocar numa outra proporção Eu faço um bálsamo para o corpo Então são o mesmo ingrediente Em concentrações diferentes A gente pode fazer Nosso make Nosso cuidado Mostra para mim então Estou curiosa Então está aqui, ó Já está aqui derretido Já precisa de óculos Parecendo laboratório hoje, né? É Eu costumo dizer que a gente faz É comidinha para a pele É, é verdade Né? Então eu posso fazer aqui A diferença do óxido de zinco Para um óxido colorido, né? Se você quiser fazer o brilho Mais transparente Você só coloca o pigmento Sem o óxido de zinco Ele vai dar O que vai dar essa opacidade Deixar uma cor mais forte, mais viva É o óxido de zinco junto Caiu Opa, deixa eu pegar Então já está tudo derretido Você vai fazer esse daqui? Ele é bem opaquinho, né? É, vou fazer esse Mas numa cor vermelha Diferente, tá? É, eu ia fazer uma vermelha Esse daqui é o magenta Não, fique à vontade É só para a gente ter uma ideia De que é diferente Do... Esse aqui que é tipo uma... O sólido, né? Para o... É, o que nós vamos fazer É esse aqui, ó Que pode ser nessa embalagem Com pincel Ou pode ser nessa embalagem É rolon Qual é a diferença? Aqui a gente pode deixar ele um pouquinho mais grosso Que não tem problema Aqui no rolon tem que deixar um pouquinho mais fluido E o que faz ele ser, agora que estão chamando verniz ou mate? Que é aquele que brilha ou deixa ele opaco? É isso daqui, olha É uma quantidade maior de óleo Ah, então quanto mais óleo, mais opaco ele fica? É, ele fica mais brilhoso Mais vernizado Esse aqui é o mate Tá vendo a diferença? Esse aqui é o verniz Esse aqui é o mate Então menos óleo, mais os mates É, a única coisa que muda é a quantidade de proporção dos olhos Esse é o encantamento da cosmética natural Ai, eu tô botando aqui todas as minhas curiosidades Porque o óleo, assim, é curioso Pode tirar Vamos fazer Você colocou uma por branquinho? Eu coloquei uma de branquinho Ó, cada colherinha dessa aqui tem 0,5 Então a gente precisa Aqui eu fiz três medidas dessa aqui Que você passou Tá Então A gente vem aqui Em casa, se vocês quiserem, usem uma luva Porque usar os pigmentos A gente mancha muito a mão, né? Então, tá aqui Muito simples Posso já desligar aqui Esses produtos são fáceis de encontrar? Essas de embalagem? Desculpa, a embalagem? Essas de batom, só na internet Só na internet Mas encontra É, na verdade, sim Aqui no Rio, né? Porque em São Paulo você tem uma Tem mais possibilidade Tem ruas lá Uma rua inteira só com embalagens Você pode abrir a sua própria marca, gente Faz a sua própria Produtos de cosméticos Aí pega aqui a receita Batons Aí você faz as suas cores Olha que legal E ele aqui já tá pronto E o que você faz? Você mexe até ele esfriar um pouquinho só Porque como ele tá quente Ele fica muito fluido E quando ele começa a esfriar Ele vai ficando um pouquinho mais espesso Tá Então o pigmento ele não Foi a hora de colocar na embalagem Daqui a pouquinho Quando tiver um pouquinho Só mais frio E eu acho que o importante A gente tem portas de entrada, né? De repente, no seu caso Pode ser o brilho labial Que é o que você sempre teve vontade Aí você começa com o brilho labial E você descobre que você pode fazer um creme Você pode fazer uma manteiga corporal E aí quando você vê Você tá fazendo de tudo De tudo E eu acho que a gente se livra dos ingredientes Os seus produtos são de... É, você colocou essa marca? É, essa marca é minha É bom a gente identificar Porque às vezes... No Facebook encontra como Mimos Naturais e Artesanais Mimos Naturais e Artesanais Pra você Mas você chega a fazer cores que a pessoa pede Ou é tudo já padronizado? Não Não, não é padronizado Ah, então a pessoa de repente quer Poxa, eu quero uma cor especial Ela pode despedir Pode Gente, olha que legal Isso eu faço muito assim com pomada Às vezes tem uma pomada cicatrizante Então a gente pode utilizar um óleo de copaíba Que é muito bom Andiroba na minha terra Andiroba e copaíba são maravilhosas Aí você usa uma planta de arnica Uma planta de baleira Aí a gente começa a utilizar as propriedades das plantas Agrega nos óleos E pronto Dá pra até colocar sabor, não dá? Dá Aí a gente utiliza os óleos essenciais Porque... Pra evitar... Não, sim De usar a essência Claro E aí cada óleo essencial também tem sua propriedade medicinal Então você pode associar Você vai agregando E aqui não tem nenhum óleo essencial Mas o próprio cheiro do... É, dos óleos Do óleo E olha Aqui olha só Como ele já tá mais grossinho Tá vendo? Já marca, né? Aqui você já pode virar Esse então é o brilho labial Que vai ficar numa embalagem Rolon Desse mesmo eu poderia passar pra essa estrutura Poderia? Pra essa daqui? Aham Aí você tem que mudar Acrescentar algumas coisas Ah, isso aqui tem Perfeito Você tem que acrescentar algumas coisas Pra poder deixá-lo... Nessa consistência Aham, pois é Mas eu poderia reutilizar esse daí Que tá aí Sim, pode Pode, pode O interessante do batom É porque tem uma moldeira Aham É tipo como se fosse um gelinho, né? É um silicone É uma base... É Eu vi um que eu vi Que ele parecia um de gelo, sabe? Vários buracos assim Aí você derramava dentro Para esfriar E aí você só tirar, levantar E ele... Aí você encaixa ele É muito fácil Você gasta muito pouca matéria-prima E pro Natal Eu acho que não tem nada melhor do que Presentear uma amiga Com uma coisa que você fez com carinho É, eu fiz essa cor pra você Pensando nela Porque sabe que aquela cor é dela Qual é o nome dessa cor? É o nome da amiga? Ou é o nome da mãe? É o nome da pessoa querida? Pode Homenageie suas amigas Fazendo isso Então se você não tem como fazer Procura que limos É isso aí E faz o batom Esse batom é o que eu escolhi Que eu quero te presentear E olha Pronto Perfeito Mostra o que é cor pra gente Olha como ficou linda Ele ainda tá morno Então quando ele esfriar Aí ele vai ficar um pouquinho mais duro Aí ele fica nessa consistência aqui Perfeito Simples assim Muito simples É muito fácil Obrigada por compartilhar Os segredos com a gente Mimos O blush O corretivo Abençoando a natureza E abençoando a sua vida Voltamos daqui a pouquinho Com mais espaço em mim Música Música Que legal né Essa história Não sei se você viu O último bloco Se perdeu Gente A gente mostrou aqui Com a Clarice Ela mostrou pra mim Pra gente E ensinou a fazer batom Eu achei extraordinário Tinha uma curiosidade E ó Fica a dica Busca ela Encontra ela Que ela faz as cores né Ali com o material Todo natural Isso é muito bacana Eu quero também agradecer Nesse momento Pra Teodoro Que me vestiu Aqui Passou Com essa saia Linda Branca Olha só Com babado Bem feminino Já que a gente está falando Hoje né Da autoestima Também O batom Ajuda Porque a gente Quando a gente se cuida A gente se ama E também quando a gente se verte né Então aqui ó Pra ajudar a sua autoestima Escolhe lá no armário Uma roupa bacana Procura de repente Né Uma loja legal Assim Também A teodoro veste Aqui Com essa blusa Estampadinha ó Mistradinha Essas flores Essa cor Tudo isso mostra um pouquinho Como é que a gente está né Se a gente está alegre Se a gente está leve Quando você vê uma pessoa Toda de preto Ela fica um pouquinho mais séria Mais pesada né Então Isso também Sem dúvida nenhuma Faz diferença E eu também quero agradecer A Fai Rouge Que ela sempre capricha aqui ó Com os Os acessórios Tá Semijóias Esse aqui é um brinco dourado Bem grande com esse desenho O anel E também tem aqui ó A pulseira Fazendo esse conjunto São detalhes né Que mostram que você Se ama Que você se cuida Que passa pro outro né Porque eu acho que assim A gente às vezes fala assim Ah Mas eu estou bem Mas não parece Né Ninguém está vendo que está bem Então será que está Porque tem um pouco disso né Porque Você que é psicóloga Que trabalha com isso Vê que quando a pessoa Está muito triste Deprimida Num quadro sério Como é que ela está Ela não toma banho Primeira coisa né Qual é o quadro Como é que ela se aparenta É Na depressão Você não sente vontade De fazer nada Você não consegue sair da cama Não consegue tomar banho Você tem que estar alguém ali Ajudando né Pra fazer isso E você vê que a pessoa Não tem vontade de se arrumar Ah eu saio de qualquer jeito Não sei o que Aí a gente fala Faça um batom Né Pra mim se levanta E levanta mesmo né Eu já vi situações assim Que a pessoa realmente Ela não se importa Se ela está cheirosa Se ela está Então acho que tudo isso São sinais que A pessoa que está De repente nos assistindo Está bem Você está bem Mas será que a sua mãe Não pode estar Num quadro desse Com baixa estima né Ou alguém que está Ao seu redor Acho que é bacana A gente também Auxiliar as pessoas Dizer Eu tinha uma amiga Na juventude Na adolescência Eu não era muito De me cuidar Eu era bem meninona E ela começou Ela que despertou isso Pra mim Ai não A gente tem que vestir Tem que não ser Isso aqui valoriza você E começou a me mostrar E foi despertando A gente também serve De instrumento Pra autoestima do outro Sim Luana você falou No outro bloco Sobre uma tristeza profunda Como manter a autoestima E o coração Formosei o rosto E eu vou passar Um quadro que eu passei No ano 2015 Eu perdi o meu marido Ele faleceu Novo Com infarto Afluminante E de repente E nós trabalhávamos juntos Há 20 e poucos anos Montamos a empresa juntos Não era só marido Era parceirão de trabalho Não Era literalmente 24 horas juntos Marido já é tão importante Imagina aquele que está ali É A vida é toda em comum E a minha família É muito grudada E era tudo Todo mundo junto E quando ele faleceu Foi assim Algo muito difícil Né E eu sofri muito Meus filhos E as pessoas Começaram a Me elogiar Nesse momento difícil E as pessoas falavam pra mim Nossa Lauciane Mas você está tão bonita Você está tão bem Eu falei Gente como é que as pessoas Conseguem me ver assim Se eu não estou Me achando assim Né Mas chegou um momento Nessa tristeza Que eu falei pra Deus Senhor Eu não quero ficar triste Não quero ser infeliz Muito bacana Isso que você falou É bom ressaltar Um tempo Passou um tempo Porque a gente também Tem tempo Sim Tem dia Não é todo dia que é sol Não Também vem a noite Sim Então você Respeitar esse tempo De luto Né De chorar Tem que chorar mesmo Tem que Compartilhar a dor Mas depois Como você falou Senhor É E eu não gosto de chorar Eu acho que eu nasci Pra sorrir Entendeu A família toda É Mas E quando chega lá Na minha família Que ela conhece Né Não precisa chamar ninguém Só a família faz a festa E aquela tristeza Tava me fazendo muito mal Falei Senhor Eu não quero ficar triste Né E comecei a orar E comecei a falar Bom Antes do meu marido Eu já era feliz Né Vou A falta dele é enorme Mas eu não posso me aprofundar Então Pra você sair Da baixa autoestima Você tem que ter atitude É Decisão Entendeu Entendeu E Pensar e agir Perfeito Rafaela Me fala um pouquinho de ti Como é Você já passou por alguma situação Assim que você se viu Poxa Muito legal Sim né Eu acho que Ao longo né Da vida Eu tenho 30 anos É As experiências que eu tive Né Em algum momento Assim a gente Para assim A gente se depara Numa situação dessa E É tão sério Né Acho que a Gisela Né Como ninguém Ela pode falar Sobre a depressão Sobre questões Essas questões Emocionais Que nos abalam Tanto Né E É sério E Em momentos difíceis Assim Muitas vezes A gente se depara Com pessoas Ah é frescura Ah é E não A pessoa está vivendo Uma real Incapacidade Sabe É respeitar o outro Né Exatamente Você tenta tirar forças De onde você não tem Aparentemente Nós temos o Senhor Sabe Que é o nosso resgatador É o consolador O Espírito Santo Mas Existem momentos Que a gente tenta Tirar forças De onde não tem Né E você ser respeitada Nesse momento E você ter realmente Pessoas Né Como você teve Né Que te elogiassem Falar assim Nossa Como você está bonito Como você está forte Sabe Vai Você vai passar Dessa fase Como é importante É Então a gente Quando ela falou Isso me veio Em mente Uma situação Eu estava Saindo de um local E veio uma pessoa Que falou assim Eu não consigo mais Não vou suportar Eu vou morrer Desse jeito Porque eu não consigo Aí eu falei Não Você não vai morrer Você vai conseguir Vai dar tudo certo Aquele problema Não vai acontecer Aquilo que você está esperando Não vai acontecer Sabe Porque as vezes Já tem Acho que Esse gatilho De pensar Com graça Olhar com graça Pensar que vai dar certo Porque tende a pensar Que vai dar errado Né Sim Acreditar que pode Vai mudar Que você falou É uma decisão Eu decido O rapaz veio uma vez aqui E falou assim mesmo Que estava na depressão Ele falou assim mesmo Quando eu decidi Eu saí Da depressão Então as vezes É um gatilho Né Uma palavra Sim É não desistir Né E correr atrás Desse sonho O que você deseja ser Né Exatamente O que você quer Será que é tão impossível acontecer Né Correr atrás disso Você lembrou da sua família Não foi Que sua família é tão alegre Se você já era feliz Antes Que o senhor Te proporcionasse Você continuasse Porque o apoio você teve Mas o interessante É você não perder O seu glamour Né Porque você falou Que as pessoas Estavam achando você Bem Bonita Mesmo com o coração Sofrido Agora Porque eu estou passando Uma situação Eu vou deixar De me cuidar Eu vou Não Aí tende a piorar Né Isso E você falou uma coisa Depois desse episódio Nós temos essa empresa Que é de cosméticos E nós mudamos o nome Para Laulaine Believe E Believe É acredite Né E eu creio que O meu marido Está com o senhor Eu creio nisso Pelo testemunho Pela pessoa Que ele era Né E eu creio que Deus nos colocou Nessa vida aqui Para que nós Sejamos felizes Né E é um mandamento Seja feliz E a abundância Que a própria palavra fala Né Ele veio para nos dar vida Em abundância Né E eu acho que Você agarra nessas promessas Né Nesses momentos Nós vamos clamar por isso Orar essa palavra É verdade O senhor fala Que o fardo dele Eleve Nossa Quando está muito pesado Dá para ele Entrega Ele levou sobre si As nossas dores Todas Né Esse peso E ele ainda diz assim Na palavra dele Que eu acho lindo E isso vai gerando na gente fé Ele fala Que não há fardo nenhum Que venha sobre nós Que nós não possamos suportar Então se Deus Aconteceu isso na sua vida Né Pode ter certeza Você vai vencer Porque é promessa do senhor Você vai suportar Agora Entenda o caminho É com o senhor Jesus Isso Porque para ele Não tem impossível Tudo ele pode fazer Então às vezes Onde você está buscando Essa fonte Porque você pode beber De águas amargas Ou de águas doces Né É o que faz a diferença O que vai te nutrir É justamente o que você tem Se alimentado Sim Eu tenho visto pessoas Que estão vendo muita novela Vendo muita coisa agressiva Ela fica com medo Ela fica atormentada Insegura Por conta Então cuidado Com o que você vê E eu quero te convidar Continue assistindo A boas novas por isso Porque nós estamos aqui Para te abençoar Quero agradecer gente Batemos o papo especial Sim É muito bom Obrigada pela participação Obrigada De vocês Obrigada Lauciane Obrigada Gisela Obrigada Rafaela Também Obrigada A Clarice Que fez aqui Esse cosmético Para a gente Lindo E obrigada a você Que nos assistiu Deus abençoe Compartilhe Também seja o semeador Da boas novas Entra nas nossas redes sociais E não sai daí Deus te abençoe sempre Vamos de boa música? Vamos Vamos continuar abençando Nosso coração Com a Rafaela Batista Calada está minha alma Para conhecer-te Tranquilo está minha mente Para te escutar Para te escutar Para te escutar Para te escutar Não quero interromper Com minhas palavras O fluir da tua voz Flui em mim Como um rio em primavera Como na primeira vez Quando eu te conheci Flui em mim Em silêncio está minha alma Sacia-me com tua palavra E renova tudo em mim Ó Jesus, meu grande amor Minha canção, meu lema Flui em mim Melhores melodias Que acalmam minha alma No meio ao silêncio Me dizes que me amas Sim, quero preparar Meu coração para escutar Tua voz Flui em mim Flui em mim Como um rio em primavera Como na primeira vez Quando eu te conheci Flui em mim Em silêncio está minha alma Sacia-me com tua palavra E renova tudo em mim Oh Jesus, meu grande amor E a canção, meu lema Flui em mim Flui em mim Flui em mim Flui em mim Outra vez, Senhor Flui em mim 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 E a canção meu lema flui em mim